Amigos do Portal JC 24 horas, nós estamos na central de flagrante, onde a Polícia Militar trouxe um elemento de 17 anos de idade, apontado como responsável por vários arrombamentos da região da Taboca. Aqui são algumas das pessoas que foram roubadas, vítimas desse arrombamento, porco, galinha, micro-ondas, bicicletas, vários objetos. Ele pegou de sábado até hoje. Hoje foi uma residência, mas de sábado para cá foram mais de quatro. Essas pessoas são vítimas, o APM, olha só, o pessoal está nesse momento falando aqui com o Heraldo Freitas, que é o Sivã, pegando as informações, olha só, caixa de som esse elemento pegou, entendeu? Também aqui, o Sargento Brito, o responsável pela presença, o que informação você tem sobre a apreensão desse menor? Felizmente, mais uma vez, é um elemento de alta periculosidade, menor, a gente não pode dar o nome dele, infelizmente, esse é o nome dele. Mas de ontem para cá, ele fez um grandeiro arrastado na Taboca, no Uruacuá 2, e hoje, através de informação, a gente conseguiu visualizar ele, juntamente com o Sargento Veloso, na viatura 03, fizemos a atenção dele, e ele veio a confessar os receptadores e onde estava uma boa parte do Zinho, que recuperou, mas ainda falta muita coisa ainda. Muita coisa, né? Acaba danado, né? É até nível perigoso, mas é mediota pelo caso, tá? Ah, o Silo, quem tem aqui? Nossa, tá aqui. Muito obrigado, Sargento. Tranquilo. Já tá aí, né? Não. Quem vai recuperar o Silo aqui? Nada. Por enquanto, nada. Silo? Tem que colocar o micro-ondas, mas falta o celularzinho aqui. Então, já tem o micro-ondas, né? Silo? Não. Não tem recuperado nada, né? Então, assim, com quem eu vou falar depois? Quem já foi recuperado, eu vou falar. Eu vou falar mais vítimas, conversando com a Herada. Quem não foi recuperado ainda, realmente, você já fez o B.O.? Eu já fiz. Então, pronto. Você vai fazer o B.O. Eu sei que posso com o B.O. na mão, tentar começar com o delegado depois, saber se tem alguma informação mais sobre isso. Então, minha situação aqui é do flagrante, de quem tá preso, de quem foi recuperado alguma coisa. Então, com alguns policiais, vou ouvir as vítimas e vou devolver o que tiver, a gente também tá pra mim, bom? Então, quando você sair daí, a senhora vai entrar com o demônio, o seu amigo. Ó, Alexandre, mostramos aqui a mensagem para o Bertrand, viu? Obrigada. 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 A gestante tá aqui, ela já tá retornando, né? Tem que ver que a cadeira é aqui ao lado, ó, pessoal. Olha aqui. Tá aí, ó. Tá aí a cadeira, ao lado dela. Ela mesmo é pequena que você tá. A pessoa dizendo aqui pra oferecer a cadeira pra gestante, né? Mas tá aqui, ó. Você tá vendo, minha amiga? Francisca de Moura. Tá aqui, viu? Pronto. Geraldo. Boa tarde. Complicado aí, né, Geraldo? Conhecido menor dando essa dor de cabeça, mas graças a Deus começando a solução. A gente já tem essa prática aí, semanalmente, com essas pessoas são padronciais e só agradeço. E só agradeço realmente aí pela agilidade que o Pacto e os colegas da PM. Mais uma vez aí, de forma brilhante, conseguiram prender esse elemento conhecido nosso, com currinha, adolescente ainda, que infelizmente, em virtude da lei, não vai ficar preso nesse momento, né? O Fernando tá dizendo que tem que prender os receptadores também, né? Eles são lá do mesmo jeito. A data de ontem foi feita a prisão de um receptador, então sempre que a gente tem esse reconhecimento da prisão, do autor do crime de receptação, ele imediatamente é preso. Então, é algo que é recorrente também do nosso trabalho. O Fernando tá dizendo, será que é o mesmo do que é John Carlos Amarelinho? Todo o carro é uma investigação, então tudo isso nada pode ser descartado, não. Ok, muito obrigado, bom trabalho. Então tá aí a equipe, né? Muito obrigado aí ao Eraldo, ao nosso amigo Brito, tá aqui também o Sargento Veloso, que participou aí dessa operação, questão da apreensão desse menor recuperação desses objetos. Nós vamos aqui fora, falar aqui com alguma das vítimas, né? Quem quer falar? A senhora, a senhora foi... Não, né? As vítimas estão querendo falar, rapaz, tá certo. Vamos procurar aqui o Bisorão. Bisorão já é uma das vítimas, olha só. Os comunicadores, né? Escavam tão danados. Teve o Renato Costa Amarelinho. Teve o... Agora o Bisorão também, rapaz. Escavam tão danados, né? Na área da comunicação. Tomara que não lembra do J124 Horas. Olha, tá aqui... Tá aqui o pessoal. Esse aqui é o microondas que foi gravado. Renato, agora foi o Bisorão e você também, né? Eu tô chateado. O que foi, Renato? Com ladrão, safado e moleque. Pode até ser preso, mas eu tô com raiva até de mim mesmo. O cabo entrou em minha casa, um ladrão, um moleque. Pode ser maior ou menor, é moleque. É ladrão, é safado. Vai de novo roubar lá, pra tu ver qual é que ele vai se encontrar lá, vai? Eu posso até morrer. E aí os demais de preso. Mas o cabo entrou em carro, vai se ferrar. O cabo entrou numa seco de arame, não se ferrou. Muito pior, não se enganchou que tem eletricidade lá. Entrou numa... Tirou o acondicionado, não pegou nem choque pra morrer. Entrou no meu quarto particular, levou tudo que pertence pra minha esposa. Levou um rádio que eu recebi nos Estados Unidos de presente. Um rádio histórico. Um pedido. Tamanho, um carro forte. Eu nem uso esse pedido. E levou dez pacotes de prejuízo. Dez pacotes de sabonete. Que eu ganhei pra morrer. Ela vende isso aí. Um prejuízo maldum. Surveu a casa todinha. O meu quarto, que é meu particular. Que é meu, meu. O cabo entrou no quarto, foi cheio de sangue. E até agora nem pista. Eu vim saber se chegaram a uma coisa aqui, mas agora tá com vinte e quatro horas. O pai foi de dia. De sete da manhã até doze. Dentre essas coisas recuperadas, não tem nada do seu lado, né? Eu não vi. O cabo não é meu, nem isso aqui é meu. Eu sei. O meu sabonete e perfume. E jóia. Aqui alguém perguntou. Será que ele também deu o que fez na sua casa? O meu perfume, sabonete e jóia. E honrado. Ele lamento. Agora. Eu tô dizendo pra vocês que esse lado de votar. Não vote em branco, nem vote em nulo não. Vote. Mas sabe que tão votando os ladrões. Faz a lei. Pra melhor não ser preso. Faz a lei pro pregar dinheiro. E o senhor anda todo cheio de ferro de casa e os cabos ainda roubam. Então se eu pegasse, eu sei onde é o marco. Não sei. Tem um saco. Não tem roupa lá dentro pra ver se ele vota. A lei que eu quero é essa daí. Não quero outra lei não. Esse é o Brasil que eu quero. Que é for ladrão botando um saco pra ganhar dinheiro. Não tem não. Tudo bem. Tá o Renato injuriado com toda razão, né? Juriado com toda razão porque entraram na casa dele, pegaram os pertences. Não tem saco dele não. Tem não. Não tem não. Baga um saco aqui na casa dele. É só arrumar aqui mais um. Mais um pra dar comunicação. Que é o pesourão. Vamos pegar um saco, botar a cabeça e jogar lá em uma chuva. Tem meus poros. Tá aqui no saco. Aí tu para aí. Não mata. Não mata. Não mata. Bom, rapaz. E você foi os porcos que levaram, né? Foi. Me levaram meus dois leitões, rapaz. Que eu estava querendo enjeitar. E aí amanheceu ontem, segunda-feira. Meus poros apareceram lá do quintal, rapaz. E aí teve a prisão desse cidadão aí. E aí eu vim saber. E aí ele entregou onde ele estava nos porquinhos, rapaz. Tá aqui, ó. São dois. Tá aí, ó. Olha, rapaz. Bacurizinho, né? Bacurizinho ainda. Ali tem o micro-ondas. Sabe aqueles torrados sem o leitão no micro-ondas também? É, no micro-ondas. E ainda tem uma televisão para assistir. Seu Raimundo já foi embora com a televisão dele também. Que esse cidadão aí levou também. Aí seu Raimundo já levou a sua TV também. Quer dizer, ia pegar o leitão, assar no micro-ondas e assistir também. No micro-ondas e assistir na televisão do seu Raimundo. Tudo das questas dos outros. Tudinho. E tomar banho com os perfumes do Renato. E tomar banho com os perfumes do Renato Costa. Rapaz, o negócio está sério. O negócio está sério. Está sério. Mas graças a Deus está recuperando, né? Graças a Deus. Ele entregou e aí está aqui no saco. Ok, conta aí. Pois valeu, obrigadão. Saúde, paz e bom trabalho aí. E boa sorte. Para nós. Então tá aí pessoal. O valor sempre alega apesar dos problemas. Com certeza. Levando de maneira descontraída os problemas. Porque assim tem que ser a vida. Vamos registrar aqui a presença dos policiais militares que fizeram esse trabalho. São os novos policiais do terceiro BPM. Mas já estão aí baixando o serviço, né? Estão aí com a equipe do Sargento Brito e do Sargento Veloso. Está aqui a viatura da Polícia Militar. E aqui o JC registrando tudo. Para você que está em casa, você que está acompanhando o trabalho que a gente faz aqui. Com o objetivo de manter você bem informado. Bom, mais um trabalho realizado. Graças a Deus a Polícia Militar dando conta do recado. A Alexandre perguntando pelo rádio do Amarelinho. Pois é, dessa vez ainda não encontraram não. Mas tomara que encontre.